Cadê aqui o... CBF? Bastidores. Tá no Maracanã? Que câmera foda, hein? Agora eu vou ver, só por essa câmera aqui, eu vou ver esse vídeo aqui, mano. Que câmera foda. Que câmera foda, velho. Agora eu vou ver esse nome. E o Chile bate, tá? O Chile bate legal, filho. Toma. Então, Cati, tu era pra ter hoje, mas eu não sei se vai rolar, vou acabar rolando hoje, mano. Vai rolar, eu tenho que falar com o Rafife, mano. Pô, eu vou te falar. Não queria ser mentiroso com vocês, não, mas eu tô muito cansado do dia de hoje, velho. Hoje foi um dia pegado pra mim. Tá ouvindo a ela aí. Cara, que câmera foda, mano. Uma câmera dessa aqui deve custar quanto? Uma dessa aqui, que tem várias? Uma dessa aqui custa quanto uma câmera dessa? Pra filmar assim, bonito. Todo mundo fica bonito essa câmera aqui, mano. Porque eu posso, se bem, tipo assim, ver qual é... Porque, pô, tirar umas fotos com essa câmera aqui, né? Porque essa câmera aqui não tem ninguém feio com essa câmera aqui, pô. Olha que bolão, mano. Pênis. Vai ser lindo, velho. Muito lindo o Coutinho também, né? Olha que porra. Toma. O Neymar falou, né, mano? Que, porra, ele é parceiro do Coutinho. O Coutinho pediu pra bater, ele deixou sem problema. Ficou feliz pelo Coutinho também. Jogam juntos desde a base. Olha que porra. E o Coutinho. Molecado aí, ó. Mano, que câmera foda